Vamos lá! Com tudo que sou e te render, glória, aleluia, aleluia, aleluia. Quando lutas vier me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, oh Deus. E não me importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto, glória, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor, preciso do Teu olhar Ouvi as batidas do Teu coração Me esconder nos Teus braços, ó Pai Toda minha alma deseja a Ti Junto com os anjos, cantarei Tua canto exaltado, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Oia Deus abençoe, Luca É, hein? Deus abençoe, amor